Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Logo em seguida agora, hoje é quarta, passa quinta, passa sexta, fim de semana, segunda-feira nós começamos a falar desde as 18h45. O programa não vai começar mais às 6h30, vai começar às 15h para 7h, só que vai terminar só às 7h30. Então nós teremos 45 minutos de Consumidor em Pauta para que vocês possam fazer todas as perguntas que vocês quiserem, porque esse programa aqui é feito de perguntas. E hoje nós temos um prazer muito grande de falar em Direito Imobiliário e eu já já vou dizer para vocês quem é o advogado que está conosco aqui hoje e que vai responder as perguntas de vocês. Mas eu vou dar os endereços para que vocês possam mandar as perguntas. Primeiro pelo e-mail consumidorempauta.com.br, que é o e-mail do programa. Pode também ligar para o 3230 1530, que é o telefone fixo aqui do programa, telefone fixo aqui da TVE. Ou então pode mandar um WhatsApp curto, não precisa ser muito longo. O WhatsApp para o prefixo 51 e 985-946-773. 985-946-773. Estava estranhando aqui alguma coisa que eu não enxergava direito. É a falta dos óculos, né? Mas é que o cara é velho e se acha guri. Então é isso que acontece, né? Mas, não, então eu estava dizendo para vocês que o 985-946-773 é o telefone para vocês mandarem os WhatsApps de vocês aí, perguntando sobre qualquer um desses assuntos. Se quiserem perguntar hoje sobre Direito Imobiliário, nós atenderemos com prazer enorme. Mas se quiserem perguntar também sobre Direito de Família, que amanhã, Direito Evidenciário, que é sexta-feira, podem perguntar também. Tá bom? Então está. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã. Se você não pôde assistir todo o programa hoje, amanhã às 7 horas, liga a televisão, tem que acordar cedo. Liga a televisão e vai assistir o consumidor em pauta. Pode também assistir ao vivo pela internet, colocando o endereço www.tve.com.br, aliás, .com, nem tem o BR, e clicar ali onde diz TVE ao vivo. Aí você vai assistir o programa ao vivo. Hoje nós vamos falar, como eu disse no começo do programa, de Direito Imobiliário. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez no programa o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Prazer imenso estar aqui participando mais uma vez do teu programa. Eu queria fazer uma pergunta, antes de começar nas perguntas propriamente ditas que nós recebemos para o programa. Eu queria lhe fazer uma pergunta. É uma curiosidade minha. Eu tenho a mania de ler tudo que é jornal, tudo, acompanhar todos os sites, todas as coisas. A questão dos imóveis, eles baixaram um pouco de preço, houve uma hora em que ninguém comprava, agora estão comprando mais. O senhor que trabalha na área, doutor, pode esclarecer isso para a gente aqui? Claro, claro que sim. Machado, na verdade, tudo é lei de oferta e procura, é lei de mercado. Quanto maior a oferta, naturalmente a tendência e menor a procura, naturalmente a tendência é que os preços baixem. Agora, nós vivemos, de fato, um momento muito delicado nos últimos três anos, diria assim, porque realmente a economia como um todo entrou em recessão, então o mercado imobiliário não está fora desse cenário. Então, é normal que tenha acontecido essa redução nos negócios, no setor em função da recessão. Há, sim, um temor das pessoas em compromissar e, via de regra, os contratos de imóveis são contratos de longo prazo. Então, as pessoas assumem um compromisso, muitas vezes, boa parte da sua vida, não é? Então, havendo o temor de se comprometer por longo prazo, as pessoas se retraem, não contratam e aí uma coisa puxa a outra. Agora, está quase que normalizando? Está melhor? Eu diria que existe hoje já um otimismo maior, tanto por parte dos incorporadores, como por parte do público. Tem alguns lançamentos com boa venda, bom resultado no lançamento, não é? E também um movimento forte das incorporadoras no sentido de lançar novos empreendimentos. Isso é muito positivo para o mercado. Tá bom, que bom. Boas notícias, então. Eu acho que a gente tem que realmente, como esse programa aqui é um programa de utilidade pública, a gente tem que aproveitar. E aí, eu fico aqui explorando os advogados que vêm aqui no programa para saber coisas, não é? A Caixa Econômica, por exemplo, está financiando, tem financiamentos mais baratos, essas coisas todas ajudam. Com certeza, com certeza. O financiamento no setor imobiliário, eu diria que é fundamental. Se não houver financiamento, o setor se retrai, isso é. É, não tem. Ninguém tem dinheiro para comprar um. Ou mesmo que haja financiamento, mas com taxa de juros elevada, inviabiliza a operação, não é? Então, é um problema. Tá bom. Então, tá. Ninguém melhor que o doutor Daniel Descalona para nos falar sobre esse problema que nós vivemos e que parece que estamos saindo dele agora. Eu vejo isso muito pela praia, lá onde eu tenho casa, que existem inúmeras placas de venda esse imóvel. Mas por quê? Porque a recessão pegou forte, né? Forte, forte. Não sei. Ah, isso vai vender no caso da praia. A primeira que vai é o imóvel da praia, né? O imóvel da praia. Tá certo. Então, tá. Desculpa. Vamos lá para as perguntas, então, doutor. A primeira pergunta é aqui, da Ana Cristina, aqui de Porto Alegre. Após a entrega do apartamento que estava alugado, de quem é a responsabilidade do pedido de desligamento da luz e mudança de nome da conta? Do inquilino proprietário, do inquilino, do proprietário ou do imobiliário que gerencia o aluguel do imóvel? Então, Machado, Ana Cristina, a responsabilidade pelo desligamento, e veja, hoje não ocorre mais o desligamento, mas sim a emissão de uma conta final de luz. Ela é do locatário. O locatário, quando deixa o imóvel, é obrigação dele, até para a segurança dele mesmo, gerar, ir até a companhia de energia e gerar uma conta de luz que nós chamamos de conta final. Com isso, a companhia de luz encerra a responsabilidade daquele inquilino e, à medida em que o imóvel for locado novamente, o imóvel está, digamos assim, vazio para receber um novo consumidor. Então, sem dúvida alguma, a responsabilidade pelo desligamento ou pela emissão dessa conta final de luz é do locatário. As imobiliárias, via de regra, exigem este documento para liberar o locatário. Sem esse documento, muitas vezes eles não liberam, justamente porque fica gerando despesa lá na companhia de energia e aí essa conta tem que ser paga por alguém. Então, a responsabilidade, sem dúvida, é do inquilino. E a imobiliária tem aí uma corresponsabilidade porque ela deve exigir esse documento do inquilino. A dona Bianca mora na cidade de Canoas. Ela diz que mora em um condomínio que possui várias áreas de lazer. Por conta disso, o valor do condomínio é muito alto, já que as despesas de manutenção com a conservação dessas áreas são passadas para todos os moradores. Pergunto se caso eu não utilizar nenhuma dessas áreas, sou obrigado a pagar pela conservação? Então, essa é uma questão bastante polêmica nos condomínios porque, assim como a dona Bianca lá de Canoas, alguns moradores de apartamentos térreos não querem participar das despesas de manutenção dos elevadores. Claro, é uma confusão. Mas, infelizmente, a regra geral e a regra legal que está previsto isso na convenção, que é, por sua vez, lastreada pela lei de condomínios, as despesas condominiais são rateadas proporcionalmente à fração ideal de cada condomínio no condomínio. Então, não tem como fugir. Infelizmente, tem que participar, sim, dessas despesas. Sim, se a pessoa pensa das seguintes maneiras, olha, lá tem um ginásio para fazer musculação, mas eu não faço, eu não uso, por que eu vou pagar? Mas tem que pagar. Tem que pagar, não tem como fugir. Eu fui subsídico do condomínio onde eu moro, olha, dá trabalho. Ah, sem dúvida. Não é muito fácil, não. Sem dúvida. Temos aqui a pergunta do Evanir, que também, aliás, do Evoir, que também é de Canoas. Ele perguntou o seguinte, olha, ele está mexendo com a classe aqui, olha. Pode o advogado cobrar, além dos honorários, mais 30% sobre qualquer vantagem oferida num processo de emissão de posse? O imóvel é de minha propriedade desde 2016 e resido no imóvel. Tenho duas peças ocupadas por invasor. A qual órgão devo recorrer? Então, vamos por partes. Aqui nós temos duas questionamentos num só, do lado do seu Evoir. Seu Evoir, o contrato de honorários, via de regra, o advogado recebe os honorários de acordo com aquilo que contrata com o cliente. Então, percentuais são contratados com o profissional. Então, nós não poderíamos dizer assim, se foi legal ou não foi legal a cobrança de 30%, por exemplo. Se foi contratado com o senhor este percentual, naturalmente que é correto. Mas, 30% não é o padrão. Normalmente o padrão gira em torno de 15%, 20% do valor da causa. Mas, dependendo do que foi acordado entre as partes, é o que vai valer. De repente passa a valer porque estava acordado. Exatamente, porque foi contratado. No que tange à questão da ocupação das peças, aí aqui não entendi muito bem, porque se houve já reintegração de posse, a princípio o imóvel estaria em seu poder. Até por isso o advogado estaria cobrando este percentual. Mas, pelo que o senhor diz, então tem duas peças ainda ocupadas. Teria que ser feita a ação específica de reintegração destas partes onde o imóvel ainda continua ocupado. se não abrangeu na ação em que o advogado fez inicialmente. Esse é o procedimento correto. Ele pergunta também a que órgão ele deve recorrer. Tem algum órgão específico? Ao judiciário não há dúvida. O Poder Judiciário não há dúvida. Não tem outra saída? Não, não. Para fazer valer o direito dele, de retomada do imóvel, neste caso, se não há consenso entre o invasor e ele, naturalmente ele deve recorrer ao judiciário. A dona Cléris mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, assisto sempre o programa e que bom que agora terá mais tempo. Pô, muito obrigado, dona Cléris. A senhora é uma das nossas queridas telespectadoras. Então, fico extremamente feliz por saber disso. Muito obrigado pelos elogios. Vamos aumentar, sim, a partir de segunda-feira. A pergunta da dona Cléris é a seguinte, fiz uma casa nos fundos do terreno onde tem um quarto, um banheiro e uma área de serviço. Preciso fazer a verbação dessas peças? Preciso informar a prefeitura? Bem, dona Cléris, se a senhora não informar, mais cedo ou mais tarde, a prefeitura vai identificar essa construção que está irregular e vai lhe tributar. O correto seria, então, o projeto aprovado pela prefeitura antes da construção, comunicar, então, a prefeitura ao setor da fazenda municipal de que houve esse acréscimo na área e recolher o tributo ao município. Muitas pessoas não fazem isso, ficam com a obra irregular, enfim, né? Mas isso depois, na hora de vender o imóvel, pode lhe dar algum problema. Recomendo que faça, sim, a regularização do imóvel. Tem uma pergunta aqui que chegou para o telefone agora, doutor Daniel, é do Norton, aqui de Porto Alegre. Ele disse que comprou um imóvel e vendeu 10 anos depois pelo valor atualizado. Ele quer saber se ele tem que pagar o imposto de renda sobre isso. Essa é uma pergunta para o contador, né? Para o contador. Mas, enfim, tem sim o ganho de capital, que seria entre o valor da aquisição e o valor da venda, de 15%, seria o ganho de capital. Mas existe aí a depreciação, por isso a necessidade do contador para fazer esse cálculo corretamente, porque teria a depreciação, a desvalorização do imóvel e, consequentemente, a redução nesse ganho de capital. Aqui tem uma outra pergunta também, eu vou aproveitar que o senhor hoje está de boa paz aqui, está dando risada com a gente aqui, vou lhe fazer uma outra pergunta por telefone aqui. É do Lázaro Neumann. Ele mora na cidade de Viamão. Mora em um imóvel que foi invadido pela minha sogra há 30 anos. Desde então, a família mora nesse imóvel. Na Caixa Federal, consta que foi quitado por uma pessoa desconhecida. Há possibilidade de uso capião? Veja, ao que consta, ele já está há quanto tempo? 30 anos. 30 anos sobre o imóvel. Sim, pode, sim. Pode tentar a ação de uso capião, em que pese, ao que conste aí, tem um proprietário, né, que vai se opor a essa ação naturalmente. O senhor Adriano Garcia, mora aqui em Porto Alegre, tem um inquilino em minha sala comercial, contrato de locação, através de imobiliária, e o inquilino não paga há 60 dias. a partir de quando pode-se executar a cobrança e exigir a devolução do imóvel? Então, Machado, a partir de 60 dias, ele já pode, sim, ingressar com a ação de despejo, acumulada com a ação de cobrança, para receber esses aluguéis aí, não pagos. Ele já pode ingressar, sim, a partir de 60 dias. O judiciário tem questionado, em que pese não exista, na legislação, um prazo específico para isso, mas o judiciário tem entendido que 60 dias é um prazo razoável para se promover a ação de despejo, né? Sim, até porque vai aumentando, né? Exatamente. O bolo vai aumentando cada vez mais. Até a citação do devedor, até que ele responda a ação, enfim. Aí já são três meses. Lá se vão, né? Então, assim, claro que também não vai promover a ação de despejo com 30 dias, né? Venceu um aluguel, não chegou a vencer o segundo, o sujeito está lá, muitas vezes perdeu o emprego, sabe-se Deus qual é a situação do locatário, né? Também não vai se promover uma ação com... E é por isso que o judiciário tem entendido que 60 dias é um prazo razoável para responder, exatamente, para passar a responder pela ação de despejo. Tem uma pergunta aqui de um anônimo que mora na cidade de Itacoara. Sou fiador de um contrato de locação há dois anos. Estava precisando de dinheiro e mês passado vendi o imóvel que indiquei no contrato de fiança. Ele quer saber o seguinte, o que acontece agora, pois não tenho outro imóvel para dar em garantia, mas também não quero prejudicar meu amigo. Preciso avisar na imobiliária que vendi o imóvel ou posso ficar quieto? Olha, é raro quem comunica, né? É mesmo, né? É difícil. Geralmente o pessoal se desfaz do imóvel e não avisa, né? Mas vamos lá, pelo lado ético da questão, o correto seria ele comunicar lá o afiançado dele de que ele não dispõe mais desse imóvel, para que o afiançado providencie a substituição do fiador. A imobiliária, se ele já vendeu o imóvel, ela está sem garantia, digamos assim, a garantia real desapareceu. 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 E daí, aí, bom, se ele não comunicou imobiliária... Se ele não tiver patrimônio para responder, Ministério do Ar, ele está, né? Então, essa é... Bárbaro. Essa é... Acontece muito esse problema. Esse é um problema bastante comum. As pessoas prestam fiança e quando veem que a situação do locatário não é muito saudável, acabam se desfazendo do patrimônio como precaução, né? Mas não é correto, né? É evidente que isso não é certo, né? Então, correto seria ele comunicar, então, à imobiliária, que não possui mais o imóvel que garantia aquela locação, enfim, né? Para que a imobiliária exija também do amigo dele lá um novo fiador. Esse é o procedimento que se espera, né? É mais seguro fazer seguro-fiança? Olha, hoje... É mais garantido. O seguro-fiança, ele tem uma boa aceitação, porque hoje, realmente, ninguém mais quer prestar fiança, não é, Machado? Não, ninguém. É difícil. Hoje, a gente conseguir, quanto mais alto o valor do aluguel, mais difícil fica, por questões de renda e uma série de outras coisas. Então, o seguro-fiança, ele se apresenta como uma boa alternativa. porém, ele é uma alternativa cara, porque o seguro-fiança gira aí em torno de 120%, 150% do valor de um aluguel. Então, acaba sendo um décimo terceiro aluguel, porque uma vez por ano o locatário é obrigado a renovar isso, não é? E aí, acaba encarecendo isso também para o inquilino. Claro. Mas é uma alternativa, sem dúvida, ao fiador. E ele é mais garantido também? Sim, porque a seguradora garante, faz uma análise prévia do cadastro e garante, né? Tem uma pergunta aqui que nos chegou para o telefone, doutor Daniel, é do Valdemar, ele mora na Vendinha. Ele diz o seguinte, tem dois hectares de chácaras em condomínio. Ele quer saber se tem algum problema para ele, ele ter esses dois hectares de chácaras em condomínio. Não, problema algum. Quando ele se refere a condomínio, eu imagino que seja em divisão com outros proprietários. Imagino que seja isso. Não vejo problema. Claro que não é o imóvel ideal. O ideal é que ele tenha uma matrícula independente, enfim, no seu próprio nome. Assim, ele tem uma escritura, mas ele tem uma escritura de fração ideal, o que não é muito comum as pessoas comprarem. Pergunta da dona Fabiana Nunes, que mora aqui em Porto Alegre. Tem um imóvel alugado, a responsabilidade do pagamento do fundo de reserva nas cotas do condomínio é do proprietário ou do inquilino? Excelente pergunta da dona Fabiana. Essa é uma questão bastante polêmica, porque o fundo de reserva na cota condominal, o imóvel sendo alugado, muitas vezes, a imobiliária ou o proprietário simplesmente manda o DOC de condomínio para o inquilino, DOC cheio, como a gente diz, pelo valor integral. Sendo que naquele DOC de condomínio, muitas vezes, tem lá a contribuição destacada, inclusive, do fundo de reserva, que é uma responsabilidade exclusiva do proprietário e não do inquilino. Então, essa é uma pergunta interessante justamente por isso, porque é uma despesa que compõe o condomínio, mas que não é, em hipótese alguma, de responsabilidade do inquilino. Isso deve ser abatido no DOC de condomínio na cobrança do boleto de aluguel. Está vendo só? Como é que é isso? Tem outras perguntas chegando para o telefone, já vou fazer, mas vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta do Bruno, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que mora num condomínio horizontal e na matrícula do imóvel, consta que a casa dele tem um pátio nos fundos e outro na frente, tudo registrado na matrícula como sendo área privativa. Recentemente, ele plantou duas árvores no pátio da frente e daí foi notificado pelo síndico de que deveria retirá-las. Achei a determinação equivocada, já que o pátio é minha propriedade e não é a área comum. O síndico disse que a proibição está na convenção. Ele quer saber, doutor Daniel, se ele vai ter que tirar as árvores que ele plantou lá. Então, mesmo sendo uma área privativa dele, esta frente e esses fundos do terreno, veja bem, se a convenção do condomínio prever a vedação de plantio nestas áreas, a convenção ela é soberana sobre essas questões da propriedade privada da área privada dele. Então, se de fato constar da convenção que daquele espaço, embora privativos do condomínio, se houver essa vedação, ele vai ter que cortar. vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Até porque ele vai fugir dos padrões normais das coisas. Muitas vezes altera a fachada e outras consequências que podem adivir. É mais ou menos como aquelas secadoras de roupa que as pessoas põem do lado de fora. Imagine assim, Machado, num condomínio de casas onde a frente das casas é um jardim. Naturalmente, a área privativa daquele proprietário. Se a convenção não estabelecer nada, o pouco sujeito vai lá, eu gosto de bananeira, vou plantar uma bananeira. O outro gosta de um ficus, planta um ficus, aquele ficus daqui a um pouco está imenso. Então, altera completamente a fachada do condomínio. Então, esse tipo de coisa é previsto, para isso a convenção é soberana, para vedar esse tipo de situação. Então, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta telefônica aqui, doutor Daniel, da dona Maria, que ela mora em Ipanema. Ela quer saber o seguinte, de quem é a obrigação de consertar junker e vazamento de gás do inquilino ou do proprietário? Quando foi alugado não tinha nenhum problema. Ah, muito boa pergunta. Veja, a obrigação do locador é entregar o imóvel em condições de uso. Essa é a obrigação do proprietário. Então, ele entrega um imóvel com o equipamento de aquecimento lá em perfeito funcionamento. Aquilo vai sofrendo um desgaste natural pelo uso, daqui a pouco precisa uma manutenção, não é assim? Então, é natural que o inquilino faça essa manutenção, isso é de regra. Agora, veja, um vazamento de gás. Bom, esse vazamento pode ocorrer dentro da estrutura do imóvel, aí não é naturalmente de responsabilidade dela, não é? Mas a manutenção do equipamento, do aquecedor, este sim, esse é dela. O junker ela vai arrumar, agora o escapamento de gás é outra coisa. Dentro da parede lá, que é uma coisa que pode ser já de antes até mesmo da locação, aí claro que não, né? Sim, só foi se manifestar para o proprietário. Quantos minutos nós temos ainda de programa, para poder fazer? então vou fazer mais uma pergunta aqui para o doutor Daniel. O Walter de Canoas diz que em janeiro deste ano meu amigo perdeu o emprego e para piorar a situação acabou se divorciando. Sabendo a situação, me compadecia e emprestei uma casa para ele morar. Na semana passada ele conseguiu um novo emprego e disse que desocuparia a casa. Mas me entregou as chaves e uma nota fiscal pedindo ressarcimento do valor que gastou pintando um muro. Tenho que pagar esse serviço? É o Walter, né? É, o Walter. Bom, aparentemente o que o Walter tem aqui é um comodato, ou seja, ele emprestou o imóvel para o amigo morar. No comodato, Walter, não há responsabilidade sua em pagar essa despesa. Até essa questão é muito bem esclarecida lá no artigo 579, 585 do Código Civil que veda esse tipo de cobrança. Então, fique tranquilo, essa despesa não é sua não, é do seu amigo. Essa é do seu amigo, não tem que pagar nada. é do seu amigo dele também, é um, recebeu a cara de pau. Eu não queria dizer cara de pau, mas o doutor Daniel disse, mas realmente, o cara recebe um imóvel emprestado, pinta o muro que estava feio e depois vai cobrar do dono, do amigo dele. Complicado isso, né? É complicado. Como a ingratidão é presente aí no dia a dia, né? Doutor Daniel Scaloni, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e eu espero já no próximo programa, que não vai ser nessa quarta, vai ser na outra, o senhor esteja aqui conosco já num tempo maior, 45 minutos. Será um prazer imenso, né? E vamos poder conversar mais. O programa merecia já um espaço maior, né? Um espaço maior, que bom. E a gente vai assim, alegrando também os nossos telespectadores porque normalmente chegam problemas aqui pra gente e os advogados ajudam a fazer as coisas mais leves. Com certeza. Muito obrigado, doutor Daniel. É uma função social aí. Muito obrigado. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estaria de volta aqui. Seis e meia da tarde eu vou conversar com a doutora Solange Guinteiro sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. não. Ele teve que me fazer o sinal, né? Mas acontece. E aí 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 E aí